Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Estilo. Você que está se conectando agora no canal 19 da nossa querida TV Santa Maria, vai assistir uma programação mega, mega profissional e muito intensa, falando tudo sobre a vaidade, sobre cortes, as tendências agora do inverno, sobre massagens, depilação, quer saber mais? Fique ligado aí porque está no ar o programa Estilo pra você! Permanente! Pois é, olha só que interessante! Na realidade, nunca deixou de existir os permanentes, volume de raiz, ondulações mais intensas. Você que tem um cabelo não definido ou com uma raiz baixa, muito fininho, você quer dar uma armada nesse cabelo? A gente faz volume de raiz, a gente faz permanentes, por incrível que pareça. O aroma, o perfume, continua o mesmo de 30 anos atrás. Este, ele evoluiu na sua qualidade, mas o cheirinho é o mesmo. Mas, gente, olha só. Vou apresentar só um cabelinho rapidinho nesse bloco pra vocês, como a gente tem feito quase que todas as programações, os permanentes. A nossa querida vovó, você vai ver que ele tem ondulações indefinidas, e eu fiz só uma definição de ondulação nesse cabelo pra ele ficar mais harmonioso. Observe o resultado que super bacana que ele realmente ficou. E se você quiser fazer umas ondulações, mas lembrando o seguinte, qualquer tipo de alisamento ou mechas com descoloração, nem nos procure. Lamentavelmente, não vai ficar bom, tá? Então, a gente não faz. A gente não faz mesmo. Com coloração suave ou semi-permanente e naturais, sim. A gente faz as ondulações e faz o permanente. Fora isso, realmente não tem como fazer, tá? Não tem como fazer com os permanentes. Então, acompanha aí o cabelo da vovó que ficou um encanto. Se inscreva no canal. 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 Você que está acompanhando conosco o programa Estilo, vamos trocar uma ideia agora com o Gilson, Gilson. Gilson, agora enquadrando esse momento de estação de inverno, qual o procedimento que é mais exercido, executado agora dentro da tua atividade? localização da tua atividade. Qual é o Gilson? essa época as pessoas usem uma água sempre mais morna. Eu sei que é difícil com esse frio que está fazendo ultimamente, mas sempre tentar na parte do rosto e também no corpo. Quando conseguir, utilizar sempre uma água um pouquinho mais mais morna do que quente, porque a água quente vai desidratar a nossa pele, vai causar toda uma avalanche na nossa pele, todo um desconforto para ela. E saindo de baixo do chuveiro da água quente, a gente vai lá para fora no frio, o frio que também ele resseca bastante a pele. O que você indica depois da pessoa fazer a limpeza de pele, que tipo de tratamento ele poderia fazer? Então após limpeza de pele, a gente sempre indica tomar um pouquinho de cuidado em relação à exposição solar, utilizar muito filtro solar independente da época do ano, tanto inverno quanto verão, e mesmo ficando em casa, dentro de casa, utilizar sempre filtro solar também. Após limpeza de pele também, a gente sempre recomenda diminuir ou não usar nenhum ácido nos três primeiros dias, visto que a limpeza de pele, querendo ou não, está agredindo um pouquinho a pele, para fazer a retirada de cravos, milhos. Então nesses três dias não utilizar nenhum tipo de ácido, cuidar em relação ao banho quente, como nós já havíamos falado, e hidratar bastante a pele. A partir de que idade as pessoas, o menino e a menina, podem começar a cuidar da sua pele com extrações, fazendo limpeza? E a limpeza é só fazendo extrações ou existe só uma esfoliação, retirada de células mortas? Como se procede a idade? Nós recomendamos a partir de 12, 13 anos, que é uma época que as pessoas já começam a ter um pouquinho mais, entra naquela fase de oleosidade, cravos, espinhas. Então a partir dos 12, 13 anos já é uma idade que podemos começar a trabalhar essas peles. Claro que tem peles bem mais prejudicadas e requer alguns procedimentos bem mais invasivos, né? Mas regularmente, de quanto em quanto tempo as pessoas, para ter uma pele mais saudável, elas poderiam fazer esse procedimento de limpeza? Nós recomendamos também uma média de a cada 2, 3 meses. Claro, algumas peles, elas precisam de um cuidado um pouquinho maior, visto que nem toda pele é igual. Algumas possuem mais oleosidade do que outras. Pele secas, não tem por que você estar fazendo a extração de cravos, porque provavelmente essa pele não vai ter muita oleosidade, então consequentemente não vai ter cravos. Então a gente sempre espaça um pouquinho mais essas limpezas. Agora uma pele mais oleosa, que vive com cravos, espinhas, milions, então esse tempo recomendado para fazer a limpeza de pele, ele diminui. Então, mas uma média entre 2 a 3 meses é o tempo indicado. A pele oleosa então sempre é a mais prejudicada? De certa forma sim, porque acaba sempre aparecendo mais cravos, espinhas, então a gente tem que ter um cuidado ainda um pouquinho maior do que a pele que já é um pouquinho mais seca, mais mista, né? E essas requerem em casa eles fazendo uma dispepsia, uma limpeza também, uma distringente ou algo facial que poderiam ajudar em casa nessa limpeza da oleosidade? Sim, sim. Nós sempre recomendamos que não é apenas aqui no salão, no caso, que a gente vai cuidar da pele. A pessoa também tem que ter esse comprometimento, isso em casa, para que nós tenhamos um resultado ainda mais satisfatório, né? Como nesse momento agora de inverno realmente a limpeza de pele se faz mais necessário, e as peles oleosas, a gente então, como você comentou, elas têm determinadas impurezas bem mais intensas, e a pele ressecada, alguns cuidados especiais em casa ou as pessoas vêm também com frequência para o salão para que você possa tratar esse ressecamento? Então, a pele mais seca, a gente também oferece as hidratações faciais, que elas também vão ajudar todo o processo para hidratar essa pele, onde a gente faz uma leve esfoliação, lembrando que a pele seca a gente tem que cuidar muito em relação à esfoliação, né? Como ela já é uma pele mais seca, cuidar nessa hora. E a gente oferece, então, alguns tipos de hidratações, para trazer mais vício, trazer mais hidratação para essa pele que está prejudicada. Em casa também, a gente sempre recomenda a utilização de cremes hidratantes, com acialurônico, ureia, enfim, tem uma vasta gama no mercado, né? Para também ter esse suporte, nos dar esse suporte em casa para essa pele que está precisando, né? Eu tenho mais uma pergunta muito curiosa para te fazer, em termos dos tipos de peles. As peles claras e as peles escuras, tem muita diferença nas impurezas ou nos cuidados com o tratamento? Ou todas elas têm as mesmas melaninas, camadas, o tecido? Claro que o ser humano, todos nós temos exatamente, independente da cor, todas as mesmas proporções. Mas no tratamento, existe alguma diferença? No tratamento de peles em diferentes tonalidades, a gente sempre tem que cuidar, por exemplo, a pele negra. Quando a gente vai fazer uma limpeza de pele, cuidar muito porque ela tem a maior facilidade em pigmentar. Às vezes, você vai fazer uma extração, acaba dando aquela machucada, machucando a pele, né? Essa pele provavelmente vai dar uma manchinha. Então, sempre a gente tem que cuidar em relação às tonalidades, sim, na hora dos tratamentos, né? Então, a limpeza de pele quer dizer que tem todos uns cuidados muito especiais e que as pessoas realmente têm que procurar um profissional capacitado e que saiba fazer para não cicatrizar e marcar peles, né? Isso. Por causa de determinados tipos de extrações e materiais que usam também para poder remover essas extrações. Isso, isso. E, como eu sempre digo, sempre cuidar muito em relação aos profissionais que utilizam alguns instrumentos, por exemplo, curetas. Sempre é feita uma esterilização desse material, né? Então, sempre procurar profissionais sérios e capacitados para isso, né? Que tenham uma boa distepsia geral e um cuidado para que possam colocar esses equipamentos na face para que não possam ter até uma inflamação. Isso, ou até às vezes contaminação, porque na limpeza de pele muitas vezes acaba tendo a exposição de sangue, né? Devido à extração de milhos principalmente, né? Então, sempre tem esse cuidado, né? Alguma recomendação para o inverno, então? Para encerrar? Peles secas hidratem muito, peles oleosas também hidratem. Não é porque sua pele é oleosa que ela não pode ser seca. Então, sempre recomendo ir usar muito filtro solar. E muita água. E muita água. E quem quiser te procurar, como é que te encontra? Pode ligar aqui na recepção do salão. Telefone 3026-0003-0002 Ou no seu celular. Qual é o número? 991-87-8557 Qual é o número? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.